Por que vamos tão poucas vagas de DevOps Júnior no mercado? Eu vou tentar passar pra vocês a minha visão de mercado, tá? Alguns dos motivos que eu percebi trabalhando com isso aí há uns 5 anos já. E eu queria muito que alguém tivesse me falado isso. Talvez me ajudaria a não pensar tanto no sentido de me culpar, talvez. E entender como o mercado funciona, tá? Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual eu acho que as empresas contratam menos profissionais Júnior é porque DevOps é uma área relativamente nova. Se você parar e comparar, por exemplo, com programação, programação existe há muitos anos, né? E DevOps começou a ser implementado e está naquele hype mais ou menos ali em 2009. Então se você pensar, passaram 15 anos, sendo que programação tem muito, muito, muito mais tempo. 15 anos não é nada pra algumas empresas que demoram pra implementar, pra melhorar. E qual é o efeito que isso causa? Agora a gente tá chegando no estágio onde as empresas estão começando a ficar maduras e elas têm uma estrutura pronta. Elas têm um head, elas têm um gerente, elas têm DevOps Senior, tem DevOps Plano. Então eles têm uma estrutura. E para que a empresa consiga contratar e ajudar aquele profissional Júnior a evoluir, ela precisa de uma estrutura. Não dá pra só contratar o cara e largar no fogo. Eu sei que isso acontece, tá? Basicamente você faz o trabalho de um Senior, recebe o salário de um Júnior e vai embora. É ruim porque você não tem ninguém pra te ajudar, mas é bom, por outro lado, que você vai aprender muita coisa, né? Só que é frustrante porque o DevOps é algo tão complexo que você precisa de ajuda. Você precisa de gente ali do seu lado pra te ajudar a fazer as coisas. E eu não tô falando de Júnior somente da área de DevOps. Todo profissional Júnior, eu já fui Júnior, eu sei porque eu passei por isso, todo mundo aqui já passou por isso, é que você vai precisar de ajuda em algum momento. Você não vai saber, às vezes, onde encontrar uma documentação, você não vai ler um código lá de terraforma, sei lá, não vai entender nada. Então, você vai precisar daquela pessoa ali do seu lado, aquele mentor, pra te ajudar e te guiar ao longo da sua carreira. Então, esse é um dos principais motivos. As empresas ainda não estão estruturadas o suficiente para receber um profissional de nível Júnior. Eu acho que esse é um principal motivo. Empresas que já estão mais estruturadas, então você vai ver, sei lá, o iFood da vida, o Itaú da vida. Eles têm muita vaga de Sênior, mas eles têm muita vaga de Júnior também. Bem, justamente porque eles têm uma estrutura para receber essa pessoa e ajudar ela a evoluir e transformar ela em um profissional Sênior no futuro. Então, eu acho que aqui já fica uma sugestão, então tente procurar sempre em empresas que são maiores e que têm uma estrutura maior, têm times maiores, porque elas provavelmente vão ter uma estrutura pronta para receber você, profissional Júnior. Isso nos leva ao segundo motivo, que é justamente a complexidade da área de DevOps. Não que a área de programação ou outras áreas não sejam complexas, só que DevOps, ela vai de 0 a 100 muito rápido. Você está em, sei lá, 15 minutos atrás, você estava escrevendo um script em Python, interagindo com APIs. Do nada, alguém te chama no Slack, você tem que entrar numa ligação para ajudar no troubleshoot e aí em meia hora você tem uma reunião de arquitetura onde você tem que sugerir mudanças arquiteturais, ajudar os desenvolvedores e tal. E aí você vai ter que ter uma reunião com, sei lá, redes diárias onde você vai ter que tentar comprar eles, trazer eles para o seu lado, ter o buy-in para você conseguir implementar alguma ideia do seu projeto e aí você volta e começa a escrever código Terraform, que tem que ser modular, versionado, e aí do nada você começa a escrever Pipeline. Então é algo muito dinâmico e muito complexo. Quando você trabalha em programação, acho que na teoria você vai trabalhar com aquela linguagem de programação ali e tal. Óbvio que vai ter um monte de coisa, Code, Architecture, blá, 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 blá. Só que DevOps é aquela coisa, vai de 0 a 100. Então são muitas tecnologias e muitas áreas que você tem que pisar. Você tem que conhecer desde a parte de infraestrutura, a parte de programação, a parte de automação e ter ainda soft skills para conseguir falar com as pessoas. Então é algo que é bastante complexo, né? A gente demora para conseguir entrar e às vezes é muito frustrante. Eu recebo muitas mensagens de pessoas tipo, cara, eu estou frustrado, parece que eu não consigo fazer as coisas, sabe? Eu não consigo sair do zero. É porque realmente é uma área difícil, é uma área complexa. Então exige tempo, exige experiência, exige preparo e eu fico feliz que hoje tenha empresas que tem, que consegue receber esse profissional e dar esse suporte inicial do tipo, cara, você vai começar só com isso aqui, tá? Você é profissional, juros, você começa só com isso aqui, com o Linux e Docker e aí ao longo do tempo vai introduzindo novas tecnologias para essa pessoa para que consiga trazê-la para um próximo nível. Isso é o que a gente precisa, esse seria o caminho ideal, né? Não é o que acontece em muitos casos, né? Onde você entra lá no meio do bombardeio e vai embora. Então acho que esses são os principais dois motivos. Um, as empresas ainda não estão 100% preparadas para receber esse profissional júnior e dar o suporte necessário. E segundo, é uma área extremamente abrangente, tá? Então aqui eu vou deixar duas dicas para você conseguir aí a sua primeira vaga. A primeira delas, muitas empresas não postam lá no LinkedIn. Então se você for em vagas e filtrar DevOps júnior, talvez não apareça todas as vagas que são júnior, porque as empresas geralmente utilizam uma vaga genérica chamada DevOps engineer que vai contratar todos os níveis. Então ela vai contratar sênior, vai contratar pleno e vai contratar júnior também na mesma vaga. Então não tenha medo de aplicar. O máximo que vai acontecer é você tomar um não ou não ser chamado para o processo seletivo. Então, cara, quer entrar na área, prepara o seu currículo, faz um perfil legal, começa a estudar as tecnologias, faz alguns projetos pessoais, né? Trabalha bem aquele seu perfil e aí começa a aplicar adoidado. E uma hora eles vão te chamar para entrevista. Na entrevista, geralmente o processo vai ser o mesmo para pleno, sênior e júnior. O que vai definir o nível é como você vai performar na entrevista. Então eles vão fazer uma pergunta lá. Vamos dar uma pergunta genérica que todo mundo pergunta. Digitei google.com o que acontece por trás dos planos. O nível de profundidade dessa resposta já vai definir se você é sênior, pleno ou júnior. Porque aí é o quanto você conhece das tecnologias de rede, enfim, de Kubernetes, de sei lá o que, dependendo do que vocês estão conversando. Ali eles já vão conseguir definir qual é o seu nível. Então não tenha medo de aplicar, tá? Bateu ali três requisitos do que você tem, do que você conhece, manda a bala e aplica. E a segunda dica é, por mais que tenham vagas de DevOps júnior hoje, inclusive remotamente, são poucas pessoas que conseguem, tá? Então se você não conseguir, não se frustre. Eu não consegui vaga de DevOps júnior. Quando eu transicionei eu já conhecia bastante, já tinha estudado tanto tecnologia que eu já tinha feito projetos pessoais e já estava beirando um nível pleno, né? Juntando a minha experiência de infraestrutura, né? Que eu vim do suporte. Junto com aquilo que eu tinha estudado, eu já entrei direto como pleno. Então, se você não conseguir uma vaga especificamente de DevOps, engine júnior, não se frustre. Você pode começar em outra área. Então você pode começar na parte de cloud, você pode começar como desenvolvedor júnior, você pode começar como SysAdmin júnior. Todas essas áreas é possível você transicionar depois para DevOps, porque todos esses conhecimentos são mesclados lá na frente. Você precisa saber sobre programação, então se você tem experiência como desenvolvedor, vai ser muito bom. Você precisa conhecer sobre infraestrutura muito a fundo, então redes, Linux. Se você é um SysAdmin, você vai ter essa experiência. Se você entra como analista de cloud júnior, né? Que vai trabalhar talvez mais com a parte do console ali da AWS, né? Criar recurso e tal, uma parada mais operacional. Isso vai ser muito utilizado como DevOps também. Então, de novo, por isso que DevOps é tão brangente, porque ele mescla muitas coisas. Certo, pessoal? Então eu queria só dar uma visão de mercado para vocês, tentar clarificar um pouco sobre o porquê que isso não acontece. E, cara, não se frustre, o mercado é assim, né? A gente tem que achar o nosso jeito aí de conseguir entrar no mercado, certo? Então se você aí é um DevOps Engineer ou está buscando alguma vaga, deixa um comentário aqui para ajudar alguém. O que você fez para conseguir um emprego na área, o que você faria hoje, né? Alguma dica aí que pode beneficiar as outras pessoas também, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. e deixe um comentário aí com alguma sugestão de vídeo também. Se puder deixar aquele like vai ajudar bastante. Se puder compartilhar vai ajudar mais ainda. Um grande abraço para vocês e tchau.